Preparo físico, concentração e muito treino pesado. É assim que o atleta André de Jesus, conhecido como Bugre, se prepara para a segunda edição do evento em Bituba MMA International Fight. Ele e outros atletas da modalidade no Brasil e de outros países estão em fase de treinamento intenso para o evento. Treino forte, acordo de manhã, tomo meu café e começo a treinar. Eu me preparo primeiro fisicamente, depois tecnicamente e faço esparro de maitá, esparro de MMA, esparro de boxe e jiu-jitsu. Uma das lutas mais esperadas é entre Bugre e o lutador Edvard Vartanian, da Rússia. Pergunta ao lutador se ele está preparado para o combate com o adversário russo. Estou preparado. E vou dar o máximo, vou lutar com o russo, não conheço bem ele, vi algumas lutas dele. Aqui na em Bituba esse evento está crescendo cada vez mais, mais para o sul. Eu espero que esse evento cresça cada vez mais. Durante o treino dos atletas, os preparadores físicos seguem à risca uma planilha de atividades e musculação intensa. Este professor de educação física explica o funcionamento da preparação de lutadores da modalidade do MMA. E aqui a gente só está tentando manter o condicionamento físico dele e dar um pouco mais de força e explosão muscular para ele. Principalmente não usar droga, não beber, dormir de 8 a 10 horas por dia e em intervalos no treinamento, de um treino para o outro, dependendo da intensidade do treino, vai depender o descanso também. E alimentação, se alimentar bem, comer a cada 3 horas, dependendo de cada pessoa acompanhada com o seu nutricionista. O evento ocorrerá no dia 13 de julho, no ginásio Olivar Francisco, no centro do município de Imbituba. É a segunda edição. O ano passado nós tivemos a primeira edição do Imbituba MMA Fight, onde entrou no calendário da cidade, faz parte da semana do município. Ele integra as festividades de 55 anos da semana do município. Então, a pesagem vai ser no dia 12, na sexta-feira, com início às 8 horas, no ginásio Olivar Francisco. Essa pesagem é aberta ao público e estamos pedindo um quilo de alimento. No evento de sábado, o valor do ingresso antecipado é R$ 30,00 arquibancada, R$ 40,00 cadeira com um litro de leite. E aí E aí